Um mandato especial para mim, ainda mais com esse presente que foi a classificação diante da torcida, não tinha como ser melhor. É um dos melhores que temos aí, gente boa demais, eu não sabia do aniversário dele, ele não falou, chegou no de mansinho, senão a gente pegava ele, jogava na banheira de giro, só que ele foi embora, ele foi embora e nem falou nada para ninguém, mas amanhã a gente pega.